Na onda da música para dançar, uma nova cantora, Rosana. Toda vez que eu danço, sinto até falta de ar, gosto desse jeito de você dançar. Quero marcas no meu corpo, de uma fera bem feroz, e seu jeito de fazer eu perder a voz. Ei, ei, pera, essa eu vou saber, que essa sou eu, chegue perto, eu não vou morrer. Tudo que eu quero é uma fera, que fala dançar, e eu vou. Toda vez que eu danço, sinto até falta de ar, gosto desse jeito de você dançar. Quero marcas no meu corpo, de uma fera bem feroz, e seu jeito de fazer eu perder a voz. Ei, ei, pera, como é bom saber, que a gata sou eu, chegue perto, eu não vou morrer. Minha fera é você. Eu quero, eu quero uma fera. Eu quero, eu quero uma fera. Eu quero uma fera. Eu quero, 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 eu quero, eu quero uma fera. Obrigado.